Música Família 78 centavos, olha um vídeo novo começando aí pra vocês, não estamos sozinhos, estamos com o Paulão Beleza galera Vocês perceberam que o Paulão tá todo fitness, que o Paulão aí, quem não segue ele? Paulão, qual que é o teu Instagram, cara? Arroba PG Leal O Paulão tá aí, ó, cuidando da saúde, cuidando da alimentação, cuidando das atividades e inspirado nele, eu também comecei a correr atrás disso E aí, Fernanda, obrigado aí pelo apoio, obrigado aí por todas as dicas que a gente tá seguindo, certo Paulão? Certíssimo Mas hoje a gente não vai falar sobre atividades físicas, nós vamos falar sobre o que hoje, Paulão? Onde você vai me levar, meu amigo? Carro American Muscle As quintas-feiras aqui no canal, a gente, né? 78 centavos e Easy Sin For You, por isso que eu tô brincando da gente Se você não sabe o que é Easy Sin For You, o que é Easy Sin For You, Paulão? Nós garantimos a internet dos clientes aqui nos Estados Unidos em mais 210 países Vai lá, www.easysinforyou.com, conhece os planos, chega em casa, espeta no avião, já chega conectado, tem ligação, quantos países, Paulão? 210 210 Então eu acho que pra onde você vai, com certeza vai ter lá cobertura, vai lá conhecer E nós vamos onde? Nós vamos sempre às quintas-feiras experimentar lugares inusitados dentro da Flórida, dentro dos Estados Unidos, enfim Lugares que poucas pessoas conhecem Já fomos comer lagosta, em um lugar que pouca gente conhece A gente já foi numa fazenda, ver como é que realmente é a experiência americana Além disso, tem viagens, a gente foi pra Chicago, foi pra Detroit, foi pra Los Angeles, Anaheim, enfim Vou deixar um playlist separado pra vocês E hoje, vamos ver o que é Muscle Cars Paulão, falar desse lugar já tem um tempo, né Paulão? A gente tava marcando pra ir, não conseguimos ir ainda Mas hoje é o dia, segue aí Esse lugar é perigosíssimo, porque se você já tá morando aqui, vamos dizer assim Com um social security e um cartão de crédito minimamente razoável Você consegue, por exemplo, pegar um Corvette 1960, 1950 e pouco Pagando lá, sei lá, 4 mil ou 5 mil dólares de entrada e prestação de 400 dólares Ou seja, ter um crédito mínimo, você tira um carro desse Então, eu digo, é perigoso, porque no Brasil uma brincadeira dessa custa, sei lá Uns 300 mil, 400 mil reais E aqui você tira praticamente por nada Isso é uma grande diferença, né cara? Do mercado brasileiro pro mercado americano Aqui, em outro segmento Eu lembro de assistir filmes americanos Que o pai vai lá e dá o carro pro filho E aí na minha cabeça, tipo assim Ah, isso é impossível e tal Hoje você vê que o pai vai lá, sei lá, com 3, 4, 5 mil dólares Compre um carro e realmente dá pro filho E essa coisa do cara, da paixão do Muscle Car Da paixão do carro mais antigo Aqui dá, né cara, pra ter esse tipo de brincadeira, né? Você tem sites só pra isso Você compra um Mustang 1971 Ou 1969, uma das linhas mais clássicas dele Cara, você tem site de peça de reposição só pra Mustang 1969 Então assim, e preço barato Não é aquela loucura de você, porra, tá... Lógico que você tá comprando um carro antigo Você tem que ter uma manutenção, né? Um carro pra usar toda hora Mas cara, você consegue ter Acabamos de conseguir autorização pra mostrar isso aqui pra vocês O único pedido é... Dá um toque Dá um toque, por favor Mas olha isso, que legal Eu realmente não sei por onde eu começo Qual é a lateral que eu começo Eu acho que eu vou mostrar tudo pra vocês Olha, Paulão, esse cobra aqui é meu número, hein cara É, meu irmão, esse cobra aqui é meu número Você tira esse carro daqui Pagando tipo 6 mil de entrada e pregação barata Olha que delícia É meus amigos, eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês, ok? É... Quem tiver em Orlando e quiser conhecer a loja Porque é muito diferente Esse aqui, 57 mil dólares Cadê o seu escolhido, Paulão? Cadê o seu escolhido? Hoje tem aí, não? É aquele ali? Não Pô, Rodrigão A Rafa se amarra nesse modelo assim, cara Eu vim aqui a última vez, acho que tem uns 4 meses Aham Tirando os dois Pace Car que estavam lá Não tem mais nenhum carro Não sei, o cara já girou o estoque dele basicamente Basicamente Esse é o Papa Legos Esse é o clássico Quanto, Paulão? Tem por essa ali? 40 mil É muito dinheiro É aquilo que a gente falou, né, cara É um lance pra quem... São 41 mil dinheiros Onde você vai comprar um carro desse por 40 mil reais no Brasil? E aqui você tem todo um cenário, olha que legal E é o que o Paul... É... Você compra o carro aqui Eles já te dão um plano de assistência Você já quer a garantia deles O plano de assistência deles já te cobra Acho que você compra um ano, dois anos E depois você paga por ano Pra você ter a garantia dos mecânicos deles aqui E fazer a revisão do carro Tudo como tem que ser feito Que não dá, né Pra você comprar um carro desse E colocar na mão de qualquer pessoa E ali, meus amigos A gente tem uma estrela ali, ó Separada Vamos ver a cara dele, né Já que estamos aqui Já que nossos amigos autorizaram a nossa entrada E as nossas filmagens Muito legal Muito, muito, muito legal Olha isso O Paul não falou Isso não é um museu Na verdade, isso é uma loja Então, assim, você entra e compra Você vem do Brasil Aquele que ele falou Pode não ser o melhor Poblente Mas ele é Comerciando Da porta dura É... Pode não ser Sei lá O mais tópico daqui Mas quem nunca sonhou De entrar no deles É 22 mil reais Não é nada absurdo, né Pode pagar Se for 24 mil Você tira ele daqui A vista Ou Tipo 2 mil reais De entrada É, meus amigos Vou dizer pra vocês Que quando eu virar americano Eu vou poder brincar com muitas coisas E o pior é que Dona Patrícia ia curtir muito também Vou trazer ela nessa loja aqui Que acho que ela vai gostar De muitas das coisas que tem aqui Foram muito legais com a gente Pô Bem bacana Vou dar mais um giro aqui Nesse corredor pra vocês, ó Paulo, uma pergunta, cara Curiosidade pessoal agora É... Desses carros antigos, cara Na verdade Dessa... Dessa categoria de muscle cars Qual é o teu preferido, cara? Qual seria o... Então é... Pra mim é o Corvette Nessa... Na... Na... Na década de 50 56, 57 Que é aquele com a frente redondinha ainda Ó, meus amigos Eu não sei vocês Mas... Mas a minha escolha tá feita Paulão Chevele Camaro 68 Olha isso, meus amigos Detalhe pro câmbio Automático Mas olha Esse tipo de Câmbio O mais da hora É que aí você bota um Porsche Que é um carrão Mas ele se perde, né, cara? Ah, 20 mil 20 mil dólares Não... É... É o que você falou, cara Olha isso aqui, cara Peraí que eu já mostro pra vocês dentro Só não vou atrapalhar a foto do Paulão Estamos falando de Um motorzinho de dentista 82 mil dólares E... 900 De potência Mas eu confesso que eu gostei muito desse Muito, muito E aqui a gente tem ainda uma explicação, ó Sobre esse único Camaro Esse modelo Só tem 43 disponível Yeah, meus amiguinhos Somente 43 Ali a placa do meio Sim, mas olha só Esse aqui, ó Hã? Esse aqui é um Trans AM Ah... 1979 Carro oficial da NASCAR Daytona 500 Tá com menos de 9 mil mil rodadas Nossa 80 mil dólares Ou seja, um carro zero, né? Literalmente um carro zero Aos bancos Tá em barco demais, mano Só escutem esse doce som Que delícia, cara! Agora eu vou fazer uma pergunta séria O que você esperava encontrar aqui hoje? Eu... O Paulo já tinha falado dessa loja Mas eu imaginei que ia ser tipo assim Três, quatro modelos Tá ligado? Aham E tipo... Cara... Fantástico! Fantástico! Se você estiver em Orlando Dá um pulo nessa loja Vem conhecer Se você tiver... Sei lá Brilou com a sua esposa Quer comprar um carro? Vem aqui Compre um carro Ou não brigou Vai vir com ela? Se você morar no Brasil Compromisso que eu assumo com você Se você morar no Brasil Quiser comprar qualquer carro desse Pode deixar na minha casa Ele cuida Deixa nos comentários aí Paulão, obrigado, cara Foi demais, cara Valeu, bro Continuamos essa série Aqui com a Easy Scene For You Mais uma vez Você vai viajar pro exterior Vai lá Entra no site Vê qual é o plano Que melhor encaixa Com o teu período fora do Brasil Pra ter internet Pra ter ligação E a gente vai continuar com eles Visitando lugares inusitados Restaurantes inusitados Um monte de coisa inusitada Dentro de Orlando Dentro da Flórida Dentro dos Estados Unidos E vocês vão com a gente Valeu E como esses carros São clássicos São antigos Eles não vêm com 4G no carro Então precisa do chip Boa Compre o chip Valeu, tchau Tchau